O que foi, meu bom José, se apaixonar pelo Zé, me lembre toda essa machucada, de toda sua galiléia, casar com Pedro e almoçar, meu bom José, você no dia, mas nada disso acontecia, e você foi uma marmaria, você podia simplesmente ser carne inteira, e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, e se esconder com Maria, meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria, e nunca ter que se exilar, e se esconder com Maria, por que será meu bom José, que este teu pobre filho um dia, andou com estranhas ideias, que fizeram chorar Maria, me lembro as vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que dessa vida só queria, ser feliz com sua Maria.